Música Quer filhotes bonitos e saudáveis? MEC Doguinho é a ração completa para seus cães. Rações MEC, alimentos completos para cães e gatos. Música Confira agora as principais cotações da semana do agronegócio. Arroz para parbolizado abre a semana cotado em R$ 41,00 o saco de 50 quilos. Já o arroz para branco abre a semana em R$ 42,00 o preço do saco. O quilo do boi gordo à vista está em R$ 4,90. E a vaca gordo em R$ 4,20 o quilo, segundo a consultoria Zunga Agronegócio. Fique ligado na nossa programação. E toda semana você confere aqui na Lagoa TV as principais cotações. Música Entre em contato 9992-1257.